Hoje o Brilhisset teve que invadir o Cruzeiro do Neymar de barco Porque eu cheguei atrasado no primeiro dia Mãe milho, eu cheguei atrasado no Cruzeiro do Neymar Tô chegando aqui no segundo dia, certo? Tranquilo, celebridade, pessoal Celebridade chega mais tarde, acontece O Cruzeiro tá ali, ó Programas acontecem e já já eu volto Chegando no navio, eu passei no Réio X E a primeira pessoa que eu encontrei foi o filho do homem Ele era fã do Brilhisset Posso te dar um abraço? Claro, mano Ô, tamo junto Você não joga Trumbei o homem, o Goat Simplesmente, caralho Eu te juro Não, você é o Goat, irmão Eu tiro uma foto aí Nossa, mano Caralho, que delícia Tá, mano, primeira pessoa Primeiro famoso que eu vi foi o Davi Luca O primeiro, meu Deus Eu nem sei qual que é a minha cabine ainda Acho que eu passei direto Ah, meu quarto é esse daqui, família É isso, minha família Filho do homem No vídeo do Brilhisset Ai, fico imaginando Ele no colégio Pegando o celularzinho dele E falando Olha, eu apareci no vídeo do Brilhisset, família E eu tô com a moral Agora eu tenho uma baladinha Pra eu ir Vou ver se eu invado algum camarote Ô, o bicho tá da hora, pai Bacana Mas sentindo que tá faltando algum bagulho, mano Podia ter, sei lá, um MC cantando É Qualquer parada aí, mano Que bom, né Eita, porra O gordão do PC Já vai arrancar o hambúrguer ali agora Daquele jeitão E é isso, tropa Já, já Tô invadindo a cabine do Neymar Isso vai acontecer É, meus queridos Posso tá colocando o seu cordão, pai? Não, eu tô colocando o seu cordão Deixa eu dar uma análise Segura aí Tá porra, tá porra Ô, fiquei chave, irmão Cê é louco Tranquilo O que que é essa véia gostosa? Mano, eu acho que é a... É a mãe do Neymar A busca do homem Neymar, vamos achar você Tobogã Próximo vídeo do Brilhisset, família É atirando de airsoft aí no paraquedas Até ele estoura Eu já tô até acostumado Mas tem um tobogã no navio O pessoal do vídeo não manja Tá ligado? Ai, fudeu, perdeu o celular Ai, fudeu, perdeu o celular Quase perdi o celular nessa brincadeira aqui Ô, professora Consegue dar um salve na minha gravação aqui? Tô dando prejuízo pro homem, família Tô dando prejuízo pro homem, família Vi no cruzeiro do Neymar Pra comer pão de queijo Trabalhei? Olha aqui, Oscar É o cruzeiro do Sózia Ai, ai Tá chegando piratas do carimbo agora Que porra é essa? Ai, família Finalmente consegui parar aqui no quarto Nem eu tô acreditando Nisso que tá acontecendo Brilicete tá no cruzeiro do Neymar Nossa, ó Deixa eu dar um recap De tudo que aconteceu até agora A gente chegou de lancha A primeira pessoa Que eu trombei no navio Foi o filho do Neymar E agora eu virei um fangeiro Brilicete Muito cria Com o gordão do PC Eu sei que com esse vídeo aqui Vai vir muito público novo Então queria falar pra vocês Acompanharem meu trampo Que eu gravo vídeo tem 6 anos E eu tô querendo explorar agora, mano Brilicete tá metendo conteúdo de malu Então, ó Não esquece Se inscreve no canal aí E vamos bater 100 mil likes, beleza? Vou pegar minha mochila aqui Que eu tô indo almoçar agora Eu sei que lá tem muito famosa Rapaziadinha que vocês gostam de ver Eu vou tentar gravar com todo mundo Se eu conseguir vai ficar da rota Suave, cachorro O Gado MC Melody tá bafurando o crack na festa MC Melody tá bafurando o crack ali atrás Esse aí é o Will almoçando atrás do Brilicete Mais um dia normal O Pose tá atrás de mim Que foda Que foda Suavão, pai? Quer um gole? E é, man? Ó, tô na live do homem Tudo bem, man? Salve família, Brilicete O Os Ben tá com o nome hoje Aí Brilicete na live do homem Que isso? Tá ligado Você é mais bonito pessoalmente Porra Tô concorrendo aí, rapaziada O Muso 2030 Tá ligado é o G, vida Mano, cuzão Cuzão O Neymar tá aqui Ó, o Neymar É o Ney É o Neymar É o Neymar Flávio Eu sou muito seu fã Eu comecei a jogar futebol por causa de você, irmão Cara Caralho E você tá na birita desde que horas? Desde que dia? Desde que eu acordei Desde ontem Tô virado Viradaço Viradaço Pussando Não tá conseguindo nem se equilibrar Não, mas de um bairro Quando é que você vai lançar o Moicano? Quando é que você vai lançar o Moicano de novo? Hoje em 2012? Lógico Quando eu voltar pro Peixão? Ah, tá como empresário Como empresário Lógico Como empresário Vou contratar o seu sócio Na base já tá aqui, ó Na base já tá aqui A pessoa, você e o meu sócio Jogando Ah Ô, tu vai comprar o Santos, mano? Vai comprar o Santos? Tem que comprar, mano Chama o Messi Tem que comprar, né? Ô, chama o Messi Brininho, com essa reação Conheceu o Neymar Jr, mano Mano, acabei de conhecer o Neymar Tô muito feliz Cara Cara Simpatia pura mesmo Ai, caralho Fala, Deus Você lá queimou Você lá queimou Levar lá pra consertar Foi Ô, pobre pra caralho Pobre Fudido Pobre de merda Comprar iPhone 15 pra nada Família deu merda Meu celular, ele não tá carregando E vai ter o show tudo agora Do Pose Eu acabei de gravar com o Pose E, ó Tá sem carga, mano E não tá carregando Meu celular deu bug Porque entrou água nele Aí não tá funcionando Olha a merda Me fudiu Como é que eu vou continuar meu vídeo, mano? Vou tentar pegar o celular de alguém emprestado 1.366 dólares de prejuízo Hoje vai ter uma festa fantasia Que vai colar os MC tudo E a gente não tem fantasia A gente tá indo pra lá pra pegar uma Não consegui achar fantasia Deu merda Ai, ai, nossa Essa cama é dura Ai, droga Hoje O que que temos pra fazer? É show do MC Pose Show do Oruan Vou olhar no Instagram aqui Que eu esqueci os outros camaradas Que tem show É o filho do homem Caralho Eu não tô acreditando até agora Eu vou falar isso pra todo mundo MC Pose Orochi Oruan Paiva A tropa inteira aqui no Cruzeiro do Ney Você é louco, família? Nem eu acredito que eu tô aqui Meu pai é açougueira, hein, gente Nasci pobre O afelido desse aqui é a caipirinha Esse aqui é uma caipirinha Ele destrabou pra nós Sai do meu pé Viu? Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu pé Viu? Sai do meu pé Viu? Vai ser Viu? Eu tô lembrando A tua mãe E nos acréscimos do segundo tempo, eu desenrolei uma fantasia de tigrinho. Tigrinho tá causando na festa, família. Caraca, mano, olha o tigrinho, desgraçado. Caraca, mano, olha o carrão, mano. Olha o tigrinho. Coloca mais vinte lá, seu otário. O cara da puta roubou meus vinte real. Bota vinte real que é sucesso. Bota vinte real e toma no... Meu amigo, você não vai nem disfarçar, mano. Mano, você não vai nem disfarçar. Esse moleque é safado, mano. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Nosso mundo. Nosso mundo. Nosso mundo. Nosso mundo. Nosso aí não é pita pobre, parceiro. É louco. Cê é louco? Não pode ser louco. Mas ele é de maldo deus. É o outro, é o outro. É o nosso mundo. É o nosso mundo. É papo, nosso mundo. É o mundo, pai. Tigrinho começou a chamar muita atenção. Pessoal do camarote começou a gritar TIGRIO! 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 O que que aconteceu aqui? Irmão, você parou a festa Brilho e Sete no Cruzeiro do Leite, é isso família? Sem muito o que dizer Brilho e Sete virou tigrio família Nem eu entendi como é que isso aconteceu E quando eu tava saindo, quando eu tava correndo Pro pessoal não descobrir que eu era o tigrinho de verdade Que eu acho que ia perder a graça Nós trombou com o Oruan Vamos entrar na pista Então é isso minha família Eu acho que o vídeo vai terminar por aqui Não tenho certeza, hoje é o último vídeo do Cruzeiro do Ney Tá geral indo dormir, mas então é isso, muito foda E vamos tá deixando aí pelo menos uns 100 mil likezinho Pro canal dar aquela engajada Pra todo mundo ficar feliz e continuar tendo conteúdo assim Beijão família, amo vocês Tchau Tchau Tchau